Quebrado o coração, traz o céu pra nós Conhecer a Deus em mais além Realtar o céu com o coração Revocar a Deus como uma canção De quebrado o coração Conhecer a Deus como uma canção De quebrado o coração Traz o céu pra nós Traz o céu pra nós Traz o céu pra nós Traz o céu pra nós